Fala Cloca, tudo bem? Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui, tava demais, mas Fábio Lutic aqui pra mais um unboxing surpresa, e olha só, um modelo esportivo da Mormay, né? Vocês pedem muito modelos da Mormay, então a gente separou uma série de modelos esportivos essa semana, por causa do verão que já tá aí também, pra gente fazer esse unboxing surpresa, né? Olha só, deixa eu tirar aqui, ó, deixar aqui de lado, ali dentro tem manual, garantia, tudo certinho, porque esses modelos são comprados diretamente com a Mormay, né? Então aqui a gente tem esse relógio com garantia de um ano, toda certinha, o link dele tá aqui embaixo na descrição, se você quiser saber mais detalhes sobre ele é só descer lá, tem a etiqueta aqui, mas o foco é conhecer esse relógio. Esse daqui tem uma máquina digital, né? Que tem todas aquelas funções que você já conhece, cronômetro, dia da semana, dia do mês, alarme, tem aqui as modificações que consegue fazer, resetar, tudo aqui certinho, ele é todo, a pulseira aqui é borracha puxada por plástico, você vê que é bem brilhoso, tá vendo? É um pouco diferente do que a gente tá acostumado, a caixa dele é tipo plástico, ele é à prova d'água, 10 ATM, olha lá, deixa eu virar aqui pra luz pra vocês conseguirem enxergar, ó, opa, focou ali, deixa eu focar aqui no relógio, olha um pouquinho, ó lá, focou, a parte de trás dele é em aço, no que se dá, você pode ver, né? A gente tem stainless steel case back, 10 ATM, à prova d'água, só, olha só, daqui a pouco eu vou focar no pulso, vou pesar, vou medir, pra você decidir se você usaria ou não usaria, porque eu sei que vocês estão mais acostumados, né, coques, com relógios sociais aqui, mas verão, a gente não pode deixar de mostrar esses modelos, 57 gramas tem esse modelo, então é muito leve você usar no dia a dia, usar o tempo todo o relógio, e agora vamos medir ele aqui, né, com o parquímetro, o parquímetro voltou aqui pro canal, bem melhor pra fazer as medidas, mas vamos lá, aqui de diâmetro, né, de largura, na verdade, pegando tudo aqui, ele tem aproximadamente 52mm de altura, esse modelo aqui, ó, vou pegar aqui a altura máxima, né, que é aqui, ele tem 15mm e de comprimento vertical, esse comprimento daqui até aqui, tem aqui aproximadamente 51mm, e a pulseira dele, vamos ver aqui, a pulseira dele é de 22mm aqui, e na base é um pouco mais larga, tem 30mm, agora vou colocar no braço aqui, pra você decidir de vez, se você usaria ou não usaria esse modelo aqui, da Morpaya, olha só, deixa eu tirar aqui, lá, aqui, e aí, cloker, o que você acha, usaria ou não usaria esse modelo? agora, no verão, né, é bem legal utilizar esses relógios mais esportivos, assim, mais leves, coloquem nos comentários se você usaria ou não usaria, e claro, que se você ainda não for inscrito no canal, já desce aí, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, que é muito importante pra gente saber se vocês estão gostando dos nossos vídeos, até o próximo vídeo, até mais, tchau, tchau